É verdade, a gente não fez um sério Eu amo muito por céu É que eu ando de ônibus Bebo no copo de requeijão Com minutéria e chinelo Gasto tudo que eu ganho Com a farinha barata A gente trabalha o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro seu Eu amo muito por céu É que eu ando de ônibus Bebo no copo de requeijão Com minutéria e chinelo Gasto tudo que ganho Com a farinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Quando minha mãe me liga Diga o que está Tudo bem E diante da rotina Que você nunca vem Eu volto pra casa Desarrumada Nada tem pra fazer Eu vou pra cozinha É a porta da vida E o que hoje vai E o corinho A testa A testa O que é que eu ando de ônibus O que é que eu ando de ônibus E o corinho Com a farinha baradinha boy Barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana E o que é? Não dá nem Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Antes de finalizar a música Preciso falar uma coisa Sabe quem tá aqui hoje No show? No início do Clipe de Moderna Que eu faço com um vendedor de loja Cês tão ligados? No Clipe de Moderna A perua da loja está aqui Que lindesa Que lindesa Tem mais música? Tem Tem mais pessoas do Clipe Tem mais pessoas do Clipe O cobrador do ônibus Tiago Gente, que coisa doida Não é? Eu tô me segurando pra não te agarrar Gente, a gente tinha que fazer os passinhos aqui Eu acho Eu acho Eu acho Estava esperando a tua hora Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Eu acho Obrigado.